Outra ferramenta que não pode faltar de forma alguma é o escarificador de grama, certo gente? Com o escarificador de grama é possível remover facilmente o excesso de grama morta, mosgo, ervas daninhas, ervas secas e sem danificar grama. Sua utilização é fundamental para a preparação do gramado antes de aplicar fertilizantes, condicionadores do solo, adubo, enfim. É necessário você ter esse escarificador. Você vai cuidar de um jardim, chega no jardim da pessoa, está lá cheio de musgo, cheio de tanta sujeira. Algumas pessoas cortam, gente, a grama com roçadeira. Isso não é o correto, cortar grama de roçadeira e vai deixando cortado ali em cima. Ah, mas aí eu uso um ansinho e retiro o excesso de cima da grama e fica legal. Não fica, porque cortando sem retirar esse excesso de lixo, a relva cortada, o que vai acontecer? Vai fazendo um tapete por debaixo da grama e quando você colocar os condicionadores, o solo e o adubo, e até mesmo os fertilizantes, não vai pegar como deve ser. Não vai até o solo, a raiz da relva e não vai trazer a qualidade necessária que era para acontecer. Por quê? Porque tem muita sujeira ali naquela relva. Então, você dá esse toque legal aí para o seu cliente irizendo, ó, vamos ter que escarificar a sua relva. O camarada, às vezes, nem sabe o que é isso. Então, você vai explicar. Nós vamos limpar, trazer a sua relva até vida, respirar, para que ela possa receber todas essas coisas que ela precisa, né? Os condicionadores de solo, o adubo, os fertilizantes, ela possa receber e possa ter resultado mais rápido. Então, o escarificador de grama é necessário você ter, meu amigo jardineiro. Não fique cortando relva aí com a roçadeira, não. Corte com o carrinho de corta-relva, corte com o aparador de relva, né? Corte com o corta-relva que é melhor do que você trabalhar dessa forma. Retire tudo que tiver em cima da relva, para que essa relva tenha qualidade, tenha vida. Deixar lá nos seus grupos, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp e mandar este vídeo para mais pessoas. É um vídeo, é um canal simples, mas com qualidade de material, de dicas para você, principalmente iniciante. Nós vamos nos profissionalizando conforme o tempo e a gente vai crescendo junto. Você que está começando a acompanhar nossos vídeos, nosso canal, nesse momento, vai crescer junto comigo. Então, você faz parte deste canal. Então, um abraço para você, aqui de Cícero Santos, para você, nosso inscrito em qualquer lugar do mundo. Ah, e deixa aí também de onde você está deixando o seu comentário. Você se inscrever no canal, diga de onde você está, porque o nosso canal não está sendo só acompanhado no Brasil e em Portugal, não. Então, também na Espanha e na Argentina, eu também estou tendo esse cuidado de deixar as traduções em outras línguas, no espanhol, no inglês, para as pessoas acompanharem. Então, você se inscreve no canal, diga qual país você está se inscrevendo. É brasileiro, de qual língua você é, qual país você é, nacionalidade você é, que será importantíssimo para nós, tá bom? Então, enriqueça aí o canal, deixa no seu comentário, seu like, que nos ajuda muito para que esse canal possa crescer. Um abraço e até o próximo vídeo.